Muito bem, eu já sei que você está com tudo em ordem por aí, já arrastou as cadeiras, o sofá, já chamou a criançada, né, para ver se gasta um pouquinho de energia aqui na frente da TV, é hora de acerte o passo, Tânia Santos, bem-vinda novamente, ela não veio só, ela veio acompanhada, gente, você vai aprontar com a gente hoje, hein, Tânia? Só um pouquinho, para a gente mudar um pouco, como a doutora falou, né, para a gente trabalhar a mente, trabalhar o nosso cérebro, então a gente continua fazendo o nosso acerte o passo, usando várias opções de exercícios para sair da rotina, né, fazer com que o nosso cérebro pense. Fazer o ticuteco, exercitarem também aqui. Exatamente, perfeito. Bom, chega de bate-papo, é hora de, ó, botar o corpo para funcionar, fique com o acerte o passo. Boa tarde, galera. Não precisa se assustar com a corda, ok? Nós vamos fazer o nosso acerte o passo, a nossa caminhada, ou a nossa corrida estacionária, sim, porém, a corda vai fazer parte hoje do nosso exercício, tá bem? Então, mantendo sempre a nossa postura, respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, movimentando o cintura escapular, trabalhando as nossas articulações de tornozelo, joelho, quadril, e aí a gente vai aumentando, e na hora que nós formos pular a corda, se não tiver uma corda em casa, não tem problema. Você pode simular, tá? Eu vou fazer agora no início, porque aí depois, quem quiser, pode pegar a corda e fazer junto, tá? Tânia, eu não sei pular a corda. Não tem problema, você vai fazer o seguinte, ó, você vai bater a corda no chão, vai escutar o barulhinho da corda e vai fazer o movimento da corridinha, tá? Só isso. E, pra quem quer deixar o exercício um pouquinho mais dinâmico, é agora, hein? Eu faço a mesma coisa, tá? É a mesma passada. Fica bacana, brincadeira de criança. É ao vivo, então a gente vai errar mesmo. Aí em casa também, ok? E olha só. Vai ficando bem legal. Não tem corda, faz o que a gente sempre fez, ok? Levanta. E aí, a gente vai trabalhando também a nossa coordenação motora, ok? Essa é só mais uma opção pra gente deixar diferente, tudo bem? E eu vou voltar pra nossa corrida. Deixar a cordinha de lado. Bora lá! A ideia foi dada. Segue a dica. Bora lá! Dia da panturrilha gritar. Ei! Eu vou seguir a trilha. Uma música mais up. Deixa o exercício bem up também. Bora! E aí? Boa alimentação. Muita água. Uma boa noite de sono. E atividade física não tem essa. É saúde garantida. Beleza? Acelera. Chega de brincadeira. Porque o quadro já é antigo, né? A gente já está acostumado com ele. Então, eu posso fazer o exercício mais intenso. Lembrando, esforço, cada um tem o seu. Cada um sabe aonde aperta o calo. Certo? Sobe. Se tiver intenso, diminui a intensidade. Faz menor. Marcha no lugar. Só não pode parar. Ok? Menorzinho. Não tem problema. Sempre em movimento. Ok? E vai voltando aos poucos. Sobe. Administro. Coração já está, ó. Apanhando. Mas a gente está lá. Junto. Together. Bora? Sobe. Ei. Quero interação. A Teru já falou assim que quer muita interação. Vocês são muito importantes para nós. Por isso, alimentação, receitas, dicas de especialistas. Esse é um programa da saúde. É o vídeo de saúde. Bora lá, galera. Sorriso. Nada de ficar carrancudo. Sorriso no rosto. A vida fica mais leve. O exercício passa mais rápido. A satisfação vem logo em seguida. Bora lá. Junto comigo. Mandem vídeos. Fotos. WhatsApp. A Teru já falou. Vocês já sabem. Já está aí gravadinho. É só mandar. Grandinhos. Pequenininhos também. Eu sei que as minhas meninas, acima dos 60, 70, estão firmes. Fazendo inveja para muito novinho aí, hein? Bora lá? Ei. O tempo passa rápido aqui. Então, aproveita. Tudo que é bom, dura pouco. Aproveita. Aproveita. Acelera mais um pouquinho. Bora. Lembrando. Quem tiver que a corda aí, brinca e trabalha a sua coordenação motora. Ok? Dá até para fazer um campeonato em casa. Panturrilha gritando. Nosso segundo coração. Trabalhando essa contração. A contração desse músculo. Ela ajuda a empurrar o sangue para cima. Levando até a periferia. De periferia a periferia. De lado, dedão no pé. Até o cérebro. Bem irrigado. Lembra de tudo que foi dito. Uh! Ei! Quer respirar? Respira. E aí, a gente vai desenhar o nosso quadrado, ok? Acelera no sprint. E vira para mim. Virou. Ei! Vira novamente. Virou. Vira. Ai, ai, ai. Vira. De frente para mim. Tudo para o outro lado. Se o Tico trabalhou, o Teco tem que trabalhar. Concorda? Então, vira. Virou. Ei! Vira. Vira para mim. Sobe. Diminui a intensidade. Só para respirar. Na reta final, a gente dá aquele gás. Ok? Um, dois, três. Sobe. Quebrando a rotina, ó. Tic-teco. Braço contrário de perna. Gente, falta bem pouco. Sobe. Mais. Um sprint. Ei! Agora eu faço aquela cara de brava. cara de fighting, galera. Bora lá. Um minutinho. Está acabando. Ei! Lembra da corda? Se não tem, faz aqui junto comigo. Chegou. Joelho lá em cima agora, para quem conseguir. Não é o bração, tá? Antebraço. E o punho gira. Gente, está acabando. Bora? Ei! Trinta segundinhos. Vai no seu limite agora. Bora! Respira. Uh! Acelera. Acelera. Que a faixa vai, ó. Estourar no peito. Vem comigo. Junto. Deve a dar. Bora! Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Uou! Boa, galera. Para mostrar. Para mostrar. Levitante. Para mostrar que todo mundo pode fazer exercício físico no seu limite, no seu espaço, com aquilo que a gente tem. Tânia, mais uma vez, arrasou. Eu quero saber isso. Quanto tempo depois a gente pode esperar que os batimentos voltem ao normal? Porque eu sempre falo assim, ó. Depois do intervalo, recupera o fôlego aí. É um, dois minutos para voltar, Tânia? Sim. Se você já está condicionada, é muito rápido, Teru. Ah. Então, assim, ele sobe. Mas depois, logo após o exercício, trabalhando a recuperação legal, ele volta rápido. Por isso que ela fica fazendo esse step touch aqui, ó, gente. Sim. Porque não pode parar de uma vez. Ou step touch, ou marchando no lugar. Ou você caminha de um lado para o outro. É, eu gosto. E vai respirando, usando os braços. Hoje me perguntaram o seguinte, hoje me perguntaram o seguinte. Ah, mas eu quero fazer, posso fazer só com a Tânia, minha atividade física, se é essa da semana, aqui do Vida e Saúde? A gente tem cerca de 10 minutos aqui de malhação intensa, né, Tânia? Dá para suar o bigode aí. Ah, ó. Mas a gente precisa de um pouquinho mais para manter o corpo em forma, né? Sim, até mesmo porque o corpo, ele vai se condicionando tanto a parte musculoesquelética quanto cardiorrespiratória. Então, o seu corpo vai te pedir mais. É verdade. É assim, é um desafio você com você mesmo, todos os dias. Maravilha. Vamos ver quem é que fez o certo passo em casa. A Michelle. Olha, vem com corda e tudo, gente. Arrasou, Michelle. Olha o sorrisão no rosto. Linda, Michelle. Show. Zeleusa. Olha, olha o pique. Olha, Zeleza. Arrasou. Fez até a viradinha. Super acertou. Alívia. Ai, eu amo. Gravei minha avó fazendo os exercícios. Gente, olha a postura. Olívia, o nome da sua vovó, depois manda aqui para a gente, tá? A Andréia mandou também. Boa. Olha lá, as pequenas. As pequenas. Bacana. Aê, todo mundo. A Andréia está fazendo junto. Todo mundo. Bacana. Gastando energia, colocando... Aliás, a gente está falando aqui sobre alimentação para o cérebro, sobre os cuidados com o cérebro. Exercício físico é um must. Tem que estar na sua lista aí. Vamos secar o suor aqui. Quero agradecer a Tânia mais uma vez por esse acerto e o passe. Com classe. Está com classe. E a gente volta depois do intervalo com essa receita maravilhosa de bolo cremoso. Hum, de milho. É isso aí, ó. A gente volta já já. A gente volta já.